Música Estância turística de Presidente Epitácio A praia da Orla e a pesca do Tucunaré Aproveite o passeio de barco e a vista do lago Sérgio Mota A ponte Hélio Cerejo com 3 quilômetros de extensão É a principal ligação entre São Paulo e Mato Grosso do Sul Nos 7 quilômetros da Orla Fluvial Clubes náuticos com quiosques e local para pesca Música O Parque Balneário Figueiral com 58 mil metros quadrados Possui uma praia artificial Área para pesca e camping com lanchonetes e restaurantes Com vista panorâmica Atracadouro para barcos e espaço para eventos A capela inaugurada em 1932 Com uma imagem de São Pedro Anos depois é transformada em Igreja Matriz Música Música A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto